Uma das operações aconteceu em Castelo do Piauí, onde a Polícia Civil deu cumprimento a cinco mandados de busca e apreensão e quatro pessoas foram conduzidas para a delegacia da cidade, acusadas de tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos 46 papelotes de crack, maconha, armas de fogo, balanças de precisão e seis mil reais em dinheiro. Na cidade que tivemos algumas ocorrências ano passado, o secretário de segurança determinou que esse ano fizesse um trabalho lá de apuração de crimes, de operações no sentido de combater tráfico de drogas, homicídios e outros crimes e também cumprimento de mandado de prisão de foragidos. Então essa operação foi desencadeada hoje, o delegado Renato, o novo delegado da cidade desencadeou essa operação também com apoio de equipes de Campo Maior e da capital também e teve um resultado excelente. São armas de fogo que foram colocadas fora de circulação, são drogas apreendidas e pessoas presas. A outra operação gira em torno do assalto ao Banco do Brasil da cidade de Curimatá, ao sul do Piauí. O GRECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, fez um balanço do que foi apreendido. Um conjunto de armas pesadas, munição e acessórios que eram usados para arrombar os terminais. Tudo foi abandonado pela quadrilha. Mais seis foram presos e cinco mortos. Essas pessoas que estão envolvidas são de altíssima periculosidade e realmente não se rendem. Tentam a todo custo atingir policiais, que para eles seria de fato um troféu. E sem dúvida alguma a polícia tem que estar preparada para prender e logicamente revidar se necessário for. Realmente a operação teve início nessa data de dia 6 de maio. E vocês podem perceber pelas imagens aí o poderio bélico que essa quadrilha realmente possui. A quadrilha é basicamente do estado do Pernambuco com apoio do Piauí. A operação na cidade de Curimatá ainda continua. Um trabalho conjunto da polícia militar do Piauí com apoio da polícia do Pernambuco e também do estado da Bahia. Pois ainda cerca de três pessoas que deram apoio à quadrilha que assaltou o Banco do Brasil da cidade ainda continuam foragidas. Continuam as operações. Tem três pessoas ainda no mato. Nós continuamos com o pessoal da região, com as forças táticas e com o oficial, com o major Alves. O major na realidade com muita qualidade que foi lá para ajudar a coordenar essas ações e outros oficiais também. E com isso a polícia civil vai fazer a parte dela, está fazendo de levantamento para ver se consegue identificar mais pessoas que estão envolvidas nessa tentativa de prática de assalto a curimatá. Obrigado.